Meditação sobre Abundância e Prosperidade Sente-se de forma relaxada. A espinha deve estar ereta e sem a necessidade de apoiar-se, mantida pelo seu próprio equilíbrio. Feche seus olhos e sinta cada parte do seu corpo. Inspire profundamente pelo nariz e solte pela boca, contraindo o abdômen ao expirar. E repita pelo menos três vezes essa respiração profunda. Novamente, inspire pelo nariz e solte pela boca. E agora, solte a sua respiração e permita que ela aconteça naturalmente. Posicione a ponta da sua língua no céu da boca e relaxe os seus lábios. Coloque as mãos apoiadas no joelho com as palmas das mãos viradas para cima. E relaxe deliberadamente. Observe o que acontece quando você não pensa. Não se force a não pensar, pois isso iria deixá-lo apenas tenso. Foque no terceiro olho, que fica localizado entre as sobrancelhas. E agora, examine o momento que você está vivendo. E veja como a abundância se manifesta nele. Em que áreas específicas a abundância se manifesta na sua vida. Sinta-se agradecido, profundamente agradecido e merecedor dessa abundância, dessas áreas da sua vida. E agora, identifique se existem áreas de escassez na sua vida. Identifique quais, examine, qual parte sua constrói a escassez. Como, com quais pensamentos, com quais sentimentos e atitudes. E agora, diga sim para essa parte da sua vida que ainda não manifesta a abundância. Eu serei mais forte que a minha própria destrutividade e não serei impedido por ela. Eu determino que minha vida será melhor e mais completa. Eu quero e posso vencer os bloqueios em mim, que me fazem querer permanecer infeliz. Essa minha determinação produzirá os mais altos poderes que me tornarão capaz de experienciar mais e mais alegria. E agora, imagine todas as situações de carência, como situações nas quais a abundância se instalou. Eu comando que se desencubra o poço de sabedoria e amor e abundância que existe dentro de mim. Que ele se faça conhecido a partir das novas imagens que estou criando, de paz, de prosperidade, de amor, de alegria. Eu confio que a vida vai se encarregar da transformação. Eu quero arriscar meus bons sentimentos. Eu quero buscar a causa em mim e não na outra pessoa, para que eu possa me tornar livre para amar. Eu dou o máximo de mim à vida. Eu quero contribuir para o desenvolvimento cósmico e o plano da evolução com todos os atributos que tenho. Eu quero contribuir e só posso contribuir como uma pessoa totalmente satisfeita e feliz. Eu compreendo que a minha vontade e a vontade divina são a mesma dentro de mim. Eu percebo que tudo o que me traz alegria e realização é a vontade de Deus que se expressa através do meu coração. Eu sirvo a melhor causa na vida. Eu sou uma manifestação divina de Deus. Imagine-se vivendo o que deseja. Perceba como você se sente. Acorde cada uma das suas células para esse sentimento de realização, de alegria, de abundância, de prosperidade. E aos poucos vai voltando. Percebendo o seu corpo, percebendo o seu corpo, percebendo as suas sensações. Coloque claramente a sua intenção para a sua vida a partir de agora. Orre e agradeça a sua entrega ao seu próprio trabalho. E quando sentir-se pronto, abra seus olhos. E se você gostou dessa meditação, se inscreva no nosso canal que você irá receber notificações das meditações, exercícios e aulas que forem postadas. Gratidão. E aí 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 E aí